O papai, ele tá numa visita diplomática. Ele tem que estar acompanhado de uma esposa. Eu, ai, você é a primeira. Eu, amor, eu sou a primeira concubina. A primeira escolha do papai é a minha mãe. Meu nome é Rezum. Eu posso até ser o rei de Damasco, mas é ela quem domina o meu coração. Minha amada e apaixonante esposa, Namá. No resumo dessa sexta-feira, na edição especial de Reis, Salomão chega em Tabal e aproveita o mar com Abizag, Tafate e Basemate. O rei de Israel é recepcionado por Ambaris, que se surpreende ao descobrir que Mazab é esposa dele. Namá observa de longe a chegada de Abizag e Salomão em Tabal. Rezum afirma que o rei de Israel trouxe a rival da Amonita para a viagem e continua a insistir para que a primeira esposa do monarca se entregue a ele. Rezum se apresenta aos demais reis. Sou nascido em Damasco e forjado pelas muitas batalhas da vida. Na sequência, o mercenário sírio apresenta Namá como sua esposa e Salomão se enfurece. E segunda, dia 22, 9 da noite. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Estreia a décima temporada da série Reis, a decadência.